Gente, hoje o nosso vídeo está super especial, vou começar esse vídeo de hoje de uma forma um pouco diferente para alegrar a noite de vocês, fazer de uma forma diferente hoje eu quero mostrar algumas fotos, alguns prints de uma catleia gente, essa planta foi replantada com vocês, a gente fez junto esse vídeo era uma catleia que estava sofrendo demais, estava com manchas nas folhas bulbos já apodrecidos, raízes tinha bem poucas que dava para se aproveitar e a gente fez o tratamento nela junto aqui no nosso canal então eu peguei alguns prints daquele vídeo, peguei algumas fotos quero que vocês vejam agora, em seguida, vou colocar essas fotos e após as fotos de vocês verem como ela estava, vocês não vão acreditar gente, em 35 dias após o replante dessa menina como ela se transformou, parece que ela está falando Elis, muito obrigada gente, preste bastante atenção nesse vídeo e eu quero dizer para vocês também que se você quiser ver como foi feito com detalhes eu deixo o link para você aqui deixa aqui no comentário para mim Elis, deixa aí para mim o link que eu quero ver e eu deixo com muito carinho para vocês gente, deu super certo ela está maravilhosa vocês vão amar esse resultado e já no começo desse vídeo eu peço o seu like meu inscrito querido já te convido também a se inscrever aqui no nosso canal todos os dias às 8 da noite a gente está aqui passando dicas de cultivo para vocês mostrando resultados do que deu certo e também do que não deu certo a gente vai mostrando e a gente vai aí se aperfeiçoando no cultivo vamos ter mais vídeos de outras plantas que eu consegui salvar gente, sem usar uma gota de veneno forte tudo em casa, tudo com o que a gente tem em casa mas vamos lá então gente, ver essa foto fiz esse vídeo com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem vamos acompanhar esse vídeo até o final que está super importante vamos lá ver as fotos agora gente Boa noite meus amigos queridos tudo bem com vocês pessoal espero que sim, que estejam todos ótimos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis e eu quero perguntar já no começo desse vídeo se você está reconhecendo essa catleia gente, essa catleia foi tema de vídeo aqui no nosso canal faz um mês e uma semana mais ou menos que a gente tratou dessa menina quem lembra dela? gente, eu vou deixar, vou mostrar aqui para vocês um sinalzinho de problemas que ela estava tendo quem lembra o que estava acontecendo com essa menina? vejam aqui deixe aí nos comentários para mim o problema dessa catleia estava bem aqui embaixo gente, era o substrato quem lembra que a gente retirou todo o substrato dessa planta sem retirar ela do cachepô fizemos uma limpeza super nessa menina lá na minha cozinha convidei vocês a entrarem na minha casa e fizemos lá uma limpeza nela não retiramos do cachepô apenas retiramos o substrato e usamos o caquinho de telha no lugar daquele substrato velho do substrato compactado em que ela estava ela estava bem paradinha começando a manchar o vegetal dela os bulbos estavam bem feinhos também e colocamos também o nosso adubinho forte coat 15912 que faz super sucesso também aqui no nosso canal sempre tenho passado essa dica para vocês gente, naquele dia ela até me surpreendeu essa planta pela rapidez da afloração naquele dia ela estava com essa brotaçãozinha aqui eu achei até que a brotação nem ia vingar gente, retirei todas as palhas vejam como está escurinho estava escurinho o bulbo dela já e ela saiu esses três botões aqui florindo agora muito linda quero mostrar para vocês estou muito feliz de poder mostrar essa floração para vocês porque naquele vídeo no final do vídeo eu ainda comentei gente, quero voltar aqui no nosso canal e mostrar resultado positivo dessa planta para vocês se caso você não viu o vídeo do replante como foi feito todo o processo é só me pedir eu deixo aí nos comentários para vocês o link do vídeo daquele dia quero mostrar bem que é a mesma planta já que foi um resultado surpreendente em apenas um mês vocês vão ver essa mancha na folha do vídeo anterior gente, foi um vídeo bem legal porque é um vídeo bem completo do começo ao fim do tratamento dessa planta gente, elas amam o caquinho de telha parece que essa catleia está me dizendo agora nesse momento obrigada Elis por ter me salvado por ter cuidado tão bem de mim eu estou te agradecendo por ter me salvado gente, não tenha medo de fazer replante de catleia elas só tem a gente para cuidar delas não tem mais ninguém só dependem da gente na época eu tive alguns comentários no vídeo ah Elis eu tenho tanto medo de fazer replante nas minhas orquídeas tenho medo de machucar tenho medo de quebrar raiz pessoal não tenha medo é claro que naquele dia que a gente fez o replante quebrou sim algumas raízes não tem como gente joguei muita água aqui nessa planta coloquei ela lá na pia da minha cozinha retirei todo o substrato quebraram sim algumas raízes essas raízes aqui é que já estavam na planta no cachepô não saíram agora olhei aqui nessa menininha gracinha e já está saindo uma geminha de brotação aqui na última brotação é daqui que vão sair as raízes novas tá gente do broto novo essas raízes mais secas aqui antigas elas ficam assim mesmo muitas pessoas também me falando ai Elis minhas raízes estão secas estão feias gente as raízes velhas do cachepô da catleia é normal elas ficarem assim não quer dizer que elas estejam mortas elas estão vivas estão absorvendo a adubação a água a rega que a gente faz nelas né mas não estão mortas mas não vão ficar tão viçosas para sempre vão surgir novas raízes na sua planta na sua catleia não fiquem tristes ok gente estou muito feliz de verdade de poder mostrar aqui esse resultado para vocês peço que vejam sim o vídeo tá do replante dela vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também para vocês e olha que linda essa coloração gente muito cheirosa as flores mais coloridas tem um perfume mais adocicado tenho notado aqui do que as catleias de cor mais clara cores por exemplo as brancas ou as amarelas tem um perfume mais cítrico pelo menos aqui eu tenho sentido isso e as coloridas tem um perfume mais adocicado gente mas não é uma coisa mais linda do mundo estou muito feliz gente muita paciência no cultivo se for necessário troque seu substrato troque seu vaso capricha no seu substrato bem drenado é isso que elas precisam não gostam de ficar com um substrato compactado substrato velho ou um substrato muito fino olha aqui gente o tamanho desses cacos de telha deu super certo e agora gente é só curtir a floração né venho dividir aqui essa alegria com vocês e dizer que eu fico esperando todos vocês amanhã às 8 da noite para o nosso vídeo novo tchau tchau gente até amanhã tchau tchau tchau